Gente, bom dia. Acordei agora de manhã pra poder molhar as plantas. Olha o que que tem aqui no meu quintal. Um bicho barulhento. Olha, parece um bicho enorme, mas é uma coisa pequenininha. Olha. Vou ver se dá pra vocês verem. Ele vai ter que sair daqui porque senão ele vai quebrar minhas plantas todas. E eu não sei o que que eu vou fazer pra ele sair daqui. Olha o que que é, ó. Agora que é coisa. Muito estranho. Gente que chama de sariguê, saruê. Olha, olha que tentação. Olha. Olha que tentação. Derrubou meu cato. Olha pra isso. Derrubou meu cato todo. Bagunçou. É agora pra tirar esse bicho daqui que eu tô pensando o que é que eu vou fazer. Olha pra isso. Ele ainda tá bravo. Porque ele tá... Tá bravo porque ele tá aqui. Eu que devia estar brava com ele. Ele tá bravo comigo. Tá bravo comigo porque eu tô tirando ele daqui. Ele vai ter que procurar... Olha, pai. Em que hora é que o saruê tá andando aqui? Olha. Olha pra isso, ó. Olha. Não conseguiu subir. E agora tá aqui, ó. Não sei o que que eu vou fazer porque ele vai entrar dentro de casa. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver lá. Pra outro lugar porque ele vai acabar com minhas plantas. Vou ter que chamar alguém pra poder... Oi, oi. Eita, derrubou minhas orquídeas. Hum, meu senhor. Agora que é coisa. Tá bom, gente. Tchau pra vocês. Era só um vídeo rápido aqui pra mostrar esse... Esse bicho que tá aqui. Mexendo minhas plantas. Quebrou o vaso. Tem tempo que ele tá aqui. Dentro do quintal já futucando aqui. Tchau pra vocês e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.